Feirão de Vantagens Contalto A Contalto está realizando um super feirão para você comprar ou trocar o seu carro com descontos de até 5 mil reais. É vantagem de verdade! E você ainda tem troco na troca, segurador e despachantes de plantão, ótimas condições de financiamento e IPVA grátis para os Ford K e Fiesta Street. Mas isso é só para você ter uma ideia do que te espera. Feirão de Vantagens Contalto tem vantagens de verdade.